Criticamos no governo e denunciamos no governo aquilo que foi promessa de campanha do próprio presidente. Então o presidente foi bastante enfático na defesa do combate à corrupção, na defesa da promoção de um mercado liberal. Tinha até falado sobre uma suposta carteira verde-amarela que acabaria com a CLT e você poderia ter toda a liberdade contratual e etc. E primeiro, que a gente não está vendo essa agenda de privatizações prometida pelo governo. A gente não está vendo uma reforma trabalhista mais profunda prometida pelo governo. Em relação ao combate à corrupção, a gente vê o presidente da república utilizando o Estado de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, de investigações. Então você teve uma medida provisória extinguindo o COAF, abrindo para que o Conselho Deliberativo da Unidade de Inteligência Financeira, o novo nome do COAF, fosse por indicação política, não necessariamente um servidor de carreira. Foi uma emenda minha ao relatório do deputado Stefanis que mudou isso e permitiu que o COAF continuasse só com os servidores de carreira da Receita Federal, da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização e controle. O presidente sempre foi muito crítico ao Supremo Tribunal Federal, mas vetou o projeto 21-21 de 19, que limitava os poderes dos ministros supremos de conceder decisões monocráticas, suspendendo os efeitos de leis. Ou seja, uma lei que fortalecia o papel do Congresso e diminuía a ânsia legiferante ali do Supremo Tribunal Federal. E o presidente vetou, mesmo sempre tendo um discurso muito crítico ao Supremo. Já disse até que o ex-assessor do Toffoli, que hoje é advogado-geral da União, é mais supremável, entre aspas, do que o ministro Sérgio Moro. E a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, sempre foi muito crítico ao ministro Dias Toffoli, sempre citou o ministro Dias Toffoli como advogado do PT, e agora aceita uma indicação de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a diversas dessas pautas, já ameaçou, inclusive, tirar o comando da Polícia Federal, que foi o momento de maior cisão aí entre o presidente Jair Bolsonaro e entre o ministro Sérgio Moro. E outro ponto que também, pra mim, é absolutamente inaceitável é essa tentativa de ter hegemonia na direita. Qualquer um que se coloque como alternativa, qualquer um que faça qualquer crítica ao governo, dentro do campo da direita, é demonizado pelo Palácio do Planalto, é demonizado pela rede de militância digital que o governo tem, seja Partido Novo, seja o MBL, Genaína Pascoal, qualquer um, não importa se no voto, por exemplo, a minha fidelidade à agenda econômica do governo seja maior do que qualquer deputado do PSL. Não interessa se o meu voto na prática é muito mais coerente do que com qualquer deputado que fez campanha com o Bolsonaro no Santinho. Só o fato de eu criticar publicamente o governo pra que ele acerte os rumos, já sou visto como inimigo, já sou visto como traíso.